E dessa vez eu quero mostrar aqui para vocês o super programa que eu estou usando que no meu PC aqui substituiu muitos outros porque ele além de converter vídeo, converter áudio e imagem ele também edita aqui o vídeo, eu posso cortar, eu posso ajustar o vídeo e também conta com muitas ferramentas então eu posso gravar a tela e posso fazer muitas coisas aqui rapidamente e eu vou deixar aqui debaixo do vídeo o download para você baixar a versão grátis que te possibilita fazer muita coisa com esse programa e depois se você gostar vale sim super a pena comprar a versão Pro porque a versão Pro te dá algumas coisas a mais como a conversão rápida de um arquivo e você pode usar muito mais ferramentas com a versão Pro então sem mais enrolações, bora aqui para a tela do meu PC e aqui então no meu computador, na tela que eu já fiz a instalação lembrando eu vou deixar o programa aqui debaixo para você baixar aqui então eu vou mostrar como que funciona e tem uma coisa muito legal que no final do vídeo eu vou testar que é a conversão em alta velocidade se você quiser uma alta velocidade vale a pena ter a versão Pro se não faz a diferença dá para você converter na versão de teste dá para você também estar convertendo aí o seu vídeo bem rápido também comparado com outros programas que eu já trouxe aqui então aqui eu vou pegar, dar um vídeo e puxou o vídeo para cá aqui tem algumas ferramentas como conversor de vídeo tem como converter só em áudio também tem aqui o downloader, que é um suporte para você baixar vídeos temos o compressor de vídeo, que é bem útil para você deixar um vídeo em um tamanho menor para enviar para alguém também temos o editor de vídeo isso é muito legal para você cortar, colocar marca d'água, recortar colocar efeitos, legenda e áudio tem o fundir, que dá para você unir um vídeo com outro que você tem aí tem o gravador de tela, ele grava a tela, grava DVD e tem a caixa aqui de ferramentas também para você criar um GIF para você fazer a conversão de uma imagem transferir arquivos, gravar um CD, copiar um CD também tem conversor VR e também fixar metadados que é autocorrigir e editar metadados de arquivos de mídia então aqui tem como você fazer muita coisa vamos supor que converter uma imagem vamos pegar aqui uma imagem lembrando pessoal, na versão de teste dá para você fazer também aqui a conversão aqui ainda eu estou usando a versão de teste e eu vou converter aqui para PNG e vou dar um converter aqui eu não vou entrar muito a fundo mas dá para você ver o que dá para fazer na versão grátis na versão de teste e na versão Pro dá para fazer muita coisa aqui na versão de teste para você ver se o programa é bom ou não então vou colocar aqui, continuar o teste e pronto, aqui ele já fez a conversão para mim é só entrar aqui nessa pasta e está aqui o arquivo convertido e vocês puderam ver como foi rápido para fazer isso também é só uma imagem não vai demorar muito tempo aqui também tem essa opção aqui para você escolher uma pasta para você salvar o arquivo não só aqui mas aqui das outras opções também a gente vai para o conversor de vídeo que é aqui o que eu mais gostei e como eu disse dá para converter vídeo também na versão de teste para você testar e o legal aqui é que tem as ferramentas aqui embaixo então dá para você cortar ajustar o vídeo dá para você recortar uma parte e dá para você mexer aqui com efeitos então tem algumas ferramentas que você pode mexer para editar o seu vídeo antes de fazer aqui a conversão depois temos aqui como colocar legenda tem como você adicionar um idioma e tem como aqui você adicionar uma trilha sonora para você colocar também se você vai enviar para alguém talvez o vídeo esteja muito grande tem como você compactar o vídeo aqui você pode mexer na qualidade e também aqui a velocidade de transmissão eu vou apertar aqui em converter ele te mostra que na versão premium você vai converter muito rápido e vou mostrar para vocês a versão Pro com alta velocidade que vale super a pena então vou aqui na conta bom e depois aqui então de ter comprado a versão Pro a gente vai então usar aqui a velocidade de conversão aqui eu posso entrar em MP4 na opção aqui de conversão eu posso escolher na versão Pro muitos formatos você aperta aqui em vídeo em áudio e você pode escolher eu vou deixar no formato aqui normal e eu posso vir aqui em converter e na versão Pro a gente pode vir aqui então em alta velocidade a gente pode ativar e a gente pode converter aqui o nosso vídeo numa velocidade maior pode escolher mais formatos e a gente tem todas as ferramentas para usar na versão Pro o que é uma grande vantagem e esse é o programa que eu estou usando para fazer a conversão aqui para enviar um arquivo mais rápido para fazer a conversão em áudio fazer download de arquivos comprimir um vídeo editar unir vídeos gravar a tela gravar DVD gravar CD e também todas as ferramentas que tem nesse programa para mim é o mais completo para você fazer muita coisa aí no seu computador e aqui a gente pode criar a nossa conta e pode comprar a versão Pro no site que vai estar aí debaixo do vídeo para vocês além aí é claro de fazer a conversão de vídeo que eu mostrei aqui para vocês ele faz muitas outras coisas que você pode estar usando aí no seu computador e esse então foi o vídeo para você que precisa de um super programa que além de poder mexer com o seu áudio imagem e vídeo também você ganha outras ferramentas que podem substituir programas aí pesados que você usa para edição ou até mesmo grava a tela para você então vou deixar aqui na descrição vou tentar deixar um cupom de desconto entra aqui debaixo para você dar uma olhadinha e é isso então pessoal o vídeo foi esse eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e valeu